Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Quanto amor te chiquita, para esta chacha bonita, quanto amor te chiquita, é só um forte amor, chiquitita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri